Pessoal, a gente agora está aqui com o João Paulo, ele é diretor da Razer Brasil. João, conta pra gente o que a Razer trouxe hoje. Então, diferente dos outros anos, a gente está vindo esse ano com um kit streamer youtuber composto de três produtos. A nossa nova câmera chamada Stargazer. É uma câmera que aposentou aquele nosso antigo chroma key, né? Então, o gamer, o streamer, o youtuber, ele consegue fazer uma transmissão caseira com qualidade de estúdio. Uma câmera que tem reconhecimento facial, escaneamento em 3D, reconhecimento de gestos pra Windows 10. Em conjunto da câmera tem o nosso microfone, que é o Siren e o Siren Pro. Microfone XLR, qualidade digital de voz bem superior à analógica. E pra completar o kit tem a nossa Ripsaw, nossa placa de captura. Que é baixíssima latência, conexão auxiliar pra áudio, pra você colocar comentários ou uma música nas suas transmissões. E é um foco um pouco diferente que a gente faz esse ano. Logicamente, a gente tem lançamentos também pra periféricos, mas essa linha nova de um kit streamer é bem interessante. Conta só uma curiosidade pra gente. Normalmente, pelo que você vê do público, qual que é o item que é o preferido que o pessoal vem atrás, procura, pergunta mais? A Razer já há muitos anos é muito procurada pelos mouses, né? Eu acredito que são os mouses, mouses, teclados e de dois anos pra cá, fone de ouvido. Então, são os três itens mais procurados, mouse, teclado e fone de ouvido. É, eu só pedi pra você falar de um produto também, que é aquele relógio, que acho que vocês trouxeram no ano passado. Muita gente perguntou sobre ele, você pode falar um pouquinho sobre? Sim, é o Naboo Watch. Na verdade, já tá no mercado há alguns meses aqui no Brasil, tá saindo super bem. Ele é um relógio esportivo, bem grande, vocês devem ter visto. Só que ele tem como diferencial uma Smart Band integrada. Fora o Naboo Watch, a gente tem a Naboo, que é uma Smart Band com tela, e a Naboo X, que é uma Smart Band sem tela. Então, o Naboo Watch aí pegou toda a tecnologia das Naboo's, tanto a parte de esportes, a parte fitness, a parte social, e colocou no relógio. E a resposta, o feedback do público é muito boa. Bom, obrigada, viu, faça tempo. Então, pessoal, ó, tem novidade aí, vamos atrás, hein?